Muito bem, meus queridos, sejam todos bem-vindos aí a mais uma das nossas lives. Hoje vamos conversar sobre timidez. Para quem não me conhece ainda, eu sou Henrique, psicólogo, sou um dos fundadores da Eureka. Hoje a Eureka é a maior marca de psicologia do Brasil. A gente faz mais de 3 mil sessões de terapia todo mês. E vamos lá, eu quero conversar com vocês sobre timidez, sobre como vencer a timidez e, antes disso, sobre o que é a timidez. Não sei se alguém aí nos comentários se identifica como ser uma pessoa tímida. Eu, por uma grande parte da minha vida, me considerei uma pessoa tímida, com certeza. Eu lembro que quando eu era criança, assim, eu não sabia muito bem o que fazer quando eu tava num grupo de amigos. E quanto maior o grupo, menos eu sabia o que fazer. E quando alguém dizia pra mim, assim, não, vai lá e faz amizade com a pessoa. Eu não fazia ideia do que que significava isso. O que que significa ir lá e fazer amizade, né? Quando a gente era criança, a gente chegava na pessoa e dizia, vamos brincar, né? E era tudo que a gente precisava fazer pra fazer um amigo. Agora, quando você entra na pré-adolescência, na adolescência, na vida adulta, você não sabe mais como fazer amigo, né? Você descobre que você talvez seja uma pessoa tímida. Hoje eu quero explicar um pouco mais sobre o que que é timidez, a diferença entre timidez e introversão, como que a gente fica mais tímido e piora o nosso caso, como que a gente também fica menos tímido e melhora a nossa situação. É o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma diferença entre as pessoas tímidas e as pessoas introvertidas, ou melhor, existe uma diferença entre timidez e introversão. Timidez tem a ver com o que você não gosta, enquanto que introversão tem a ver com o que você gosta. Como assim? Quando uma pessoa se diz tímida, ela tá falando, em termos da psicologia, ela tá falando que ela se sente desconfortável em situações sociais, que ela tem dificuldade de lidar quando ela tá em grupo, ou quando ela tá sendo observada, quando ela tá sendo avaliada. Isso é a definição de timidez, é uma dificuldade de lidar com situações sociais, especialmente quando eu me sinto olhado, avaliado, julgado, certo? Isso é a timidez. A timidez tem a ver com o que você não gosta. Eu não gosto de situações assim, eu fico muito nervoso, eu não sei lidar. A timidez tem a ver com a dificuldade de lidar com certas situações. A introversão, ela tem a ver com o que você gosta de fazer. A timidez, com o que você não gosta. A introversão, com o que você gosta de fazer. Uma pessoa introvertida tem uma preferência por atividades mais solitárias. Significa que ela sente mais prazer, no geral, fazendo coisas que envolvem menos pessoas. Talvez seja aquela pessoa que gosta, no seu tempo livre, de ler, de fazer exercícios sozinha, de fazer uma meditação, uma oração. Ela gosta de pensar, ela gosta de conversar com uma pessoa só, uma conversa mais profunda, ela e a pessoa. Enquanto que algumas pessoas mais extrovertidas, elas têm uma preferência por, no seu tempo livre, estar perto de outras pessoas, porque elas recarregam a sua energia, vamos dizer, estando no meio de outras pessoas. E no mundo a gente tem extrovertidos e introvertidos. Existem pessoas que estão no meio termo entre ser extrovertido e introvertido. Mas a grande pergunta que você tem que se fazer é o seguinte. Primeiro, quando eu preciso recarregar as energias, o que me faz bem? É eu estar perto dos meus amigos? Aquela pessoa que, pô, cara, se eu quero realmente relaxar, descansar e recarregar minhas energias, o meu negócio é fazer um churrasco com os meus amigos? É chamar as minhas amigas pra tomar um café, pra almoçar lá em casa? É fazer uma ligação no WhatsApp em grupo com todo mundo? E aí a gente ri e debocha uma da outra? É isso que me recarrega? Pode ser. Não, o que me recarrega é que eu preciso ficar sozinho, lendo, eu preciso arrumar a casa sem ninguém perto de mim, eu preciso ficar escutando uma música sozinho no meu quarto, eu preciso ler, eu preciso rezar, etc. Tá? Se você tem uma preferência por atividades que envolvam mais pessoas quando você precisa recarregar, é provável que você seja mais extrovertido do que o contrário. Agora, se você tem uma preferência por atividades mais sozinho, quando você precisa recarregar, você tende a ser mais introvertido. Agora, as duas coisas aparecem juntas também, né? Não é que a pessoa extrovertida só consegue recarregar no meio de outras e se ela ficar sozinha, ela não vai conseguir recarregar, ela vai ficar entediada. Não, não. É um espectro, ou seja, existem vários degraus entre a pessoa ultra extrovertida e a pessoa ultra introvertida, mas essa é a tendência. Ou seja, você já entendeu que a diferença entre timidez e introversão é que timidez tem a ver com o que você não gosta de fazer. Ou, melhor, com o que você tem dificuldade de lidar. Introversão tem a ver com o que você gosta de fazer. O que acontece? Pode ser que você seja uma pessoa tímida e introvertida. As duas coisas. O que significa quando eu digo que você é tímido ou introvertido? Significa que você é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com situações sociais, sociais, você fica ansioso em situações sociais. E também você prefere você ficar recarregado estando sozinho. Agora, existem pessoas que não são tímidas, mas são introvertidas. Que tipo de pessoas não são tímidas, mas são introvertidas? São aquelas pessoas que não tem problema em lidar com situações sociais. Elas chegam no churrasco da família e elas conseguem conversar, elas sentam ali na cadeira, trocam uma ideia com a avó, trocam uma ideia com seu primo, não gostam muito do centro das atenções, mas também não ficam ansiosas no meio de uma situação social. Porém, se elas pudessem escolher, elas preferem estar sozinhas. Agora, a pessoa que é tímida, ela tem um certo pavor, assim, de situações sociais. Ela realmente fica angustiada, ansiosa nessas situações. Então, você pode ser introvertido sem ser tímido. Da mesma forma, você pode ser tímido sem ser introvertido, que é o pior dos casos. Porque existem pessoas tímidas que, ao mesmo tempo, são extrovertidas. Ou seja, ela tem uma preferência. Se ela pudesse, ela preferiria estar conversando com as pessoas, estar interagindo, estar se sentindo ali incluída e batendo papo, mas ela não consegue. Ela sente muita ansiedade nas situações sociais. Ok? Então, timidez e introversão são duas coisas separadas. Você pode ter pessoa tímida que é introvertida, na maioria dos casos. Você pode ter uma pessoa que não é tímida, mas é introvertida. E assim, a gente tem todas as combinações. Você pode ter uma pessoa tímida e extrovertida também. Deu pra entender? Se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários e eu vou tentar responder as dúvidas. Introversão e extroversão são características da nossa personalidade. São mais difíceis de mudar. A gente não chamaria de personalidade se fosse algo fácil de mudar, né? A própria ideia de personalidade é que seja algo que muda pouco. Porém, a timidez, ela pode ser superada. Assim como a timidez pode ser piorada. Eu mesmo disse pra vocês que eu tinha problemas sérios de timidez quando eu era criança. Era bem difícil pra mim fazer amigos. Assim como na pré-adolescência e na adolescência eu tinha dificuldade de fazer amigos. Eu lembro que no ensino médio eu tinha sempre aquela sensação de que eu as pessoas não tinham nada contra mim, mas também não tinham nada a favor, né? Porque eu também não fazia, eu não puxava assunto, eu não tava presente, eu não fazia amizade. Então, as pessoas me olhavam daquele jeito, como se, bom, não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor dessa pessoa, né? É o famoso nem fede, nem cheira, né? É o famoso tanto faz, né? A gente, às vezes, é esse tipo de pessoa. E aí, o tímido, muitas vezes, fica achando que tá todo mundo contra ele. Como que a gente fica menos tímido? Antes de falar como a gente fica menos tímido, vou explicar como que a gente fica mais tímido. Pra entender como a gente fica mais tímido, você tem que entender um conceito, que é o conceito do ciclo da ansiedade. Quanto mais a gente foge das coisas que nos deixam ansiosos, anota aí, mais ansiosos nós nos tornamos. Quanto mais você foge do que causa medo, mais medroso você fica. Na pandemia, isso aconteceu com muitas pessoas. Pra uma pessoa tímida, ela já não gosta de estar presencialmente na faculdade ou no lugar onde ela estuda. Mas, ela vai todos os dias. E indo todos os dias, acontece um processo que na psicologia a gente chama de exposição. Ou seja, quanto mais eu me exponho a um ambiente, menos assustador é aquele ambiente. Certo? Então, pô, no primeiro dia de faculdade você ficou bem ansioso, achando que as pessoas estavam te olhando o tempo todo. No segundo dia de faculdade você também estava bem ansioso. Na terceira semana de faculdade, você já meio que se acostumou, entendeu? Tá, ali é o ambiente, são aqueles colegas mesmo, é isso aí. Não existe mais tanta ansiedade, porque quanto mais a gente se expõe a esses ambientes, mais tranquilos e mais familiares eles parecem. Isso é uma coisa familiar, ela não nos causa muita ansiedade. Eu me acostumo. Por outro lado, agora que a pandemia fez com que a gente fugisse dos ambientes presenciais, quando você voltar, se é que você já não voltou e eu não tô sabendo, mas quando vocês voltarem pro presencial, se você é tímido, os primeiros dias de voltar ao presencial, eles vão ter mais ansiedade. Porque você não tá tão acostumado com o ambiente, certo? Deixa eu fazer um exemplo bem concreto, tá? Presta bem atenção, porque envolve um pouco de números. Imagina que você é uma pessoa que não gosta de falar em público. E aí você vai lá e tem uma apresentação do Instituto Calabria na frente da turma. E a turma, sei lá, tem 40 pessoas. E aí você tem que apresentar na frente da turma. Pra uma pessoa tímida, ou que não gosta de apresentar, vamos dizer que de 1 a 10, a ansiedade dela, antes de subir no palco, qual é? Provavelmente ali perto de um 8, 9, né? Digamos que 1 seja nenhuma ansiedade e 10 seja o máximo de ansiedade que ela já sentiu na vida. Talvez a ansiedade dela esteja num 8, bem alta, né? Antes de subir naquele palco. O que acontece? Prestem bem atenção, porque isso é importante. Você, quase subindo no palco, está com a ansiedade nível 8. Naquele momento da ansiedade nível 8, o que aparece dentro de você? Pensamentos, sensações, vontades, certo? Você tem uma sensação ruim do coração acelerando, do aperto no peito. Você fica ofegante. E você tem uma vontade de fugir. Correto? Então, logo antes de subir no palco, você tem vontade de dizer assim, não, pera, eu vou remarcar essa apresentação. Eu vou pedir pra outra pessoa apresentar no meu lugar. Eu vou dizer que eu tô passando mal e que eu não posso apresentar. Você tem aquele impulso de fugir. Evitar. A gente chama isso na psicologia de evitação. O que acontece, digamos, se você segue esse impulso? E aí você vai lá, prestes a subir no palco, você diz, não, eu vou remarcar. E aí você conversa com a professora e diz, professora, não vai dar hoje, eu tô passando mal, eu não tô legal, eu preciso do banheiro, vou ter que apresentar na outra semana. No exato momento em que a professora diz pra você, tudo bem, que pena, mas tudo bem. E você sabe que não vai mais apresentar, essa ansiedade que tava nível 8 vai pra qual nível? Essa ansiedade vai pro nível 6, 5, 4, né? Ela vai diminuir. Na hora, você vai sentir uma sensação de alívio. E essa sensação de alívio é muito prazerosa. Você sente que acabou de fugir de um confronto com um leão, né? Ah, dá um alívio. O que acontece com esse alívio? O seu cérebro, ele aprende com base na dor e com base no prazer. O seu cérebro, a parte mais animal do seu cérebro, ela aprende com as experiências que trazem dor, e ele quer sentir o mínimo de dor possível. E ele também aprende com as experiências de prazer, porque ele quer buscar o máximo de prazer. E aqui eu me refiro à parte mais animal do nosso cérebro, né? Como você sentiu um alívio, o que é um alívio? É um tipo de prazer. O seu cérebro entendeu que aquilo foi uma estratégia boa. Ou seja, o seu cérebro adquiriu um aprendizado. Qual foi o aprendizado que o seu cérebro adquiriu? Ele adquiriu o aprendizado de que, se eu estiver ansioso antes de subir no palco, eu devo remarcar a apresentação e tentar fugir. Porque fugir me deu um alívio. Ok? Você vai aprendendo que é assim que funciona. O que acontece da próxima vez que você tiver uma mesma situação? Digamos que na próxima semana aí você vai ter que apresentar mesmo. Primeiro que antes de subir no palco, você vai estar ainda mais ansioso. Em vez de uma ansiedade 8, você vai estar sentindo uma ansiedade 9. Por quê? Porque quanto mais a gente foge do que a gente está precisando enfrentar, mais aquilo nos causa medo. Então você vai estar já com uma ansiedade 9 em vez de 8. E em vez de você ter uma pequena vontade de fugir, o seu cérebro vai produzir uma vontade ainda maior de fugir. Afinal, ele aprendeu que quando você está prestes a subir no palco, é isso que funciona. Entendeu? Então, esse é o ciclo da ansiedade. Como que isso se aplica à timidez? Bom, a timidez é um tipo de ansiedade. Porque ela é simplesmente uma ansiedade que está associada às situações sociais. Então, a timidez não é nada mais do que a ansiedade num contexto específico, que é o contexto de uma conversa em grupo, do churrasco em família, do lugar onde você tem que fazer novos amigos. A ansiedade aparece. Como que eu me torno uma pessoa mais tímida? Fazendo o que a ansiedade manda. Então, eu estou ali naquela situação social e eu já estou no meu cantinho tomando o meu guaraná, né? Tentando fazer com que eu fique invisível e ninguém me veja para não ter que interagir com ninguém. E a ansiedade aparece. Alguém está me olhando, parece que alguém vai puxar assunto comigo. E a ansiedade aparece. E ela me manda fingir demência, né? Não, não. Finge que você não está vendo a pessoa. Levanta e vai no banheiro. Quanto mais você segue os impulsos da ansiedade, mais aterrorizante se torna a ideia de fazer amigos ou de estar em situações sociais. Como, então, que a gente vence a ansiedade? Em vez de fugir de situações sociais, em vez de tentar ficar cada vez mais invisível nas situações sociais em que a gente está, a gente precisa fazer o contrário. A gente precisa se expor. E aí, nessa hora que eu falo a palavra expor, a pessoa tímida, ela quase tem um ataque de pânico. Porque ela pensa assim, não, mas eu odeio, cara. Eu odeio estar no centro das atenções. Eu não posso, cara. É isso aí. Eu vou morrer, eu vou morrer. Não estou dizendo para você ficar no centro das atenções. Certo? Não é sobre você se transformar no palhaço da festa, no cara que conta as melhores piadas. Não é sobre isso. Quando a gente fala sobre exposição, a gente está falando aqui sobre um processo gradual em que você vai, em pequenos passos, agir contra os impulsos da sua timidez. Ok? Então, qual que é o primeiro passo? Você tem que observar os impulsos da sua timidez. A timidez, ela vai produzir vários impulsos em você ao longo do dia, especialmente nas situações sociais. Então, você vai perceber que assim que você entrar no churrasco de família, a sua timidez, como se fosse um fantasma possuindo você, ela vai dizer assim, vai para aquele banquinho mais no canto e senta lá e fica mexendo no celular. É isso que ela vai dizer, tá? Fica, dá o oi mais rápido que você puder para as pessoas, vai para aquele banquinho e fica no celular, tá? Câmbio. O que você faz? Você faz totalmente o contrário? E você vai para o meio do churrasco e começa a contar uma piada? Não. Mas você não faz exatamente o que a ansiedade mandou. Não, pera. Eu não posso seguir tudo que ela me manda. Então, eu vou sentar numa cadeira que não é tão para o canto. Em vez de mexer o celular, eu vou tentar achar a pessoa que eu menos odeio aqui ou que é mais amigável comigo e vou tentar ter uma conversa com ela. Eu não vou ser o centro das atenções, mas eu também não vou me enfiar num canto e ficar invisível. Esse é o combate contra a timidez. Ele não é um combate como, sei lá, a última batalha dos Vingadores lá. E é aquele último combate apocalíptico que define se o mundo continua ou se o mundo acaba. Não é isso. O combate contra a timidez, ele é um combate de trincheiras. Você sabe que na Primeira Guerra era muito triste, né? Porque as pessoas morriam de problemas de saúde horríveis, né? Nas trincheiras. Triste. Mas na Primeira Guerra Mundial, a guerra de trincheiras era assim. Eles cavavam buracos, né? No território e o inimigo cavava um buraco do outro lado da fronteira e eles iam tentando avançar em pequenas investidas, assim. Dava uma andada, cavava outro buraco, cavava outra trincheira, né? E ia caindo os túneis ali e ia ganhando território aos poucos. A batalha contra a timidez, ela é uma guerra de trincheiras. Você ganha espaço aos poucos. Então, qual que é a receita? Se você realmente quer deixar de ser tímido, e eu não tô dizendo pra você se transformar numa pessoa extrovertida, porque isso é impossível, mas se você quer se sentir mais confortável e relaxado em situações sociais. Se você não quer se sentir excluído, perseguido o tempo todo, se você não quer sentir que você é o alvo de todas as piadas e que tá todo mundo secretamente tramando contra você, sempre que você vai numa situação social, começa a ouvir o que a timidez está mandando você fazer. E sempre fazer um pouquinho diferente. Você pensa assim, nossa, se eu seguisse 100% a minha timidez, eu sei o que eu faria. eu sentaria ali e ficaria olhando no celular. Ou eu conversaria agora só com uma pessoa aqui que é meu amigo e ignoraria todo o resto. Eu vou fazer um pouquinho diferente do que a timidez está me mandando hoje. Só que quando você for fazer o que é um pouquinho diferente do que a timidez está te mandando, você vai sentir mais ansiedade do que você sentiria se simplesmente obedecesse a timidez, né? Afinal, a timidez é o caminho do maior conforto. A timidez é um comportamento, são comportamentos de proteção. Eu vou falar pouco pra não ser exposto. Eu vou falar pouco, eu vou interagir pouco pra não passar vergonha. A timidez é um conjunto de comportamentos cujo objetivo é te proteger. Você tem muito medo, você se fecha no casulo. Eu não posso ser julgado, avaliado. Eu tenho pavor de... Agora, existe um terceiro processo, tá? Porque, ok, algumas pessoas tímidas têm um problema que é não conseguir se expor às situações sociais. A maioria delas tem esse problema. Só que algumas outras pessoas tímidas, e aí especialmente os rapazes, a gente vê que é um problema mais comum entre homens, elas têm esse problema de não saber o que dizer e o que fazer em situações sociais. que é o que a gente chama de falta de repertório. Então, assim, quando você vai assistir a música ao vivo no barzinho, a gente fala, né? Ah, esse cara tem um bom repertório. O que é o repertório? É a quantidade de músicas diferentes que ele sabe tocar, né? Agora, na psicologia, a gente chama de repertório quantos comportamentos diferentes você sabe executar, certo? E quanto mais repertório você tem, em geral, mais competente e confiante você é numa certa atividade. Então, você pode imaginar uma pessoa que trabalha numa indústria e tem cinco anos de experiência. E o colega dela entrou faz dois meses. O repertório que essa pessoa que trabalhou cinco anos na empresa tem costuma ser maior. Então, ela costuma saber lidar com mais peças ou com mais máquinas ou com mais processos ou com mais problemas. E ela tem um repertório grande. Ela tem uma caixa de ferramentas grande na cabeça dela. E a pessoa que entrou há dois meses tem um repertório menor, correto? Agora, você tem um repertório para situações sociais? Por exemplo, você sabe como puxar conversa e como manter a conversa rolando? Quando eu era criança, adolescente, também na vida adulta, as pessoas, quando eu pedia conselhos para elas sobre a timidez, elas sempre diziam assim, cara, vai lá e fala qualquer coisa, puxa assunto. E nesse momento, a minha cabeça travava, né? Tipo, o que é falar qualquer coisa? Eu chego lá e falo para a pessoa da minha lista de mercado? Eu falo para ela o meu CPF? Eu falo para ela do meu nome completo? O que é falar qualquer coisa? Eu faço uma lista de todos os países que começam com a letra P? Polônia? Peru? Portugal? Quer dizer, o que eu faço quando a pessoa diz para puxar assunto, falar qualquer coisa? Tem gente que não sabe, né? Tem gente que não sabe. Existem pessoas que não sabem manter uma conversa rolando. Então, elas até sabem perguntar, ouvir. a pessoa introvertida costuma ser uma ótima ouvinte, a pessoa tímida também costuma ser uma ótima ouvinte, mas não sabe manter a conversa rolando. E aí, quando fica aquele silêncio, o que eu faço? Agora, vamos lá. Quais são as duas estratégias que você precisa adotar se você quiser adquirir repertório? A primeira estratégia é que você precisa observar as pessoas menos tímidas. Ou seja, todos nós convivemos com pessoas que são mais tímidas ou menos tímidas. Certo? Então, assim, você vai observando como que essas pessoas mais extrovertidas, menos tímidas, puxam assunto, como que elas mantêm a conversa rolando. Observa, né? A pessoa tímida e introvertida tem essa tendência, essa habilidade de ser observadora no geral. Então, cara, observa os outros. Quando o assunto acabou, que pergunta que ela fez? Quando eles recém começaram a conversar, sobre o que ele puxou o assunto? E você vai ver que existem alguns padrões. Por exemplo, as pessoas extrovertidas costumam lembrar de detalhes e de assuntos pendentes com as pessoas e elas têm uma ótima memória e trazem aquilo na nova conversa. Então, um dos jeitos mais simples de você puxar a conversa com alguém que você já conhece e manter a conversa rolando é lembrar de algo que a pessoa comentou contigo, né? Então, você na outra conversa tinha ouvido, ela tinha contado que o cachorrinho dela estava com problema na patinha e que ela ia no veterinário. E na outra conversa você retoma, relembra esse assunto. Ah, e aí, o teu cachorrinho, como é que foi? Levaram no veterinário? Está tudo bem? Aí a pessoa vai puxar algum assunto com relação a isso, né? Então, você ser observador e ter uma boa memória é ótimo para puxar assunto e manter o assunto rolando. Beleza? Agora, o que mais? Outros padrões que você vai encontrar é que a pessoa extrovertida ou uma pessoa que não é muito tímida ela vai puxar assuntos situacionais. Ou seja, a gente tem que sempre começar uma conversa pensando no que a gente tem de comum com a pessoa, tá? E especialmente o que tem de comum na situação em que a gente está vivendo. Ok? Por exemplo, muitas amizades se formam na faculdade porque os dois estão vivendo uma situação comum. Então, digamos que existe ali um texto para ser lido para a próxima aula e aí você chega e observa que o seu colega está lendo o texto e você puxa assunto com ele, né? Puts, como é que está? Como é que está o texto? Eu achei muito difícil esse texto, cara. É, você puxa assunto sobre uma situação que está ali em comum entre vocês. Ou, depois de uma prova vocês vão conversar sobre como a prova estava fácil ou difícil. É, o jeito mais fácil de puxar assunto é sempre pegar a situação em comum e fazer um comentário sobre a situação em comum. Algumas pessoas acabam passando a impressão de serem sem noção, de faltarem a noção dessas pessoas quando elas tentam puxar assunto com base em algo em comum mas que fica meio estranho. Tipo assim, sei lá, tem uma, você é uma pessoa ruiva e achou outro ruivo e aí você do nada puxa assunto falando nossa, você também é ruivo. Dependendo de como você puxa o assunto vai ficar meio estranho, entendeu? Ou tipo, você está na fila ali da lanchonete e você vai ver que a pessoa pediu um café e você também pede um café e fala nossa, você também pediu um café. Existem jeitos de fazer isso ser mais ou menos estranho, mas é bom sempre começar as conversas pensando na situação como um todo, tá? Sei lá, daqui a pouco eu que tenho essas marcas na bochecha, covinhas e tal, aí você vê uma outra pessoa que tem covinhas e puxa assunto dizendo, olha, você também tem covinhas. Olha, é meio estranho falar do corpo da outra pessoa, mesmo que a gente esteja falando do rosto da pessoa, você está falando do corpo dela, é um pouco estranho. Então, sempre tentar partir a conversa de um ponto mais neutro que seja a situação. Vamos lá. A segunda dica, muito importante para você adquirir repertório se você sente que você é aquele tipo de pessoa que não sabe muito bem o que dizer, é construir a sua competência. O que significa isso? Significa que você ser uma pessoa boa puxando assunto e mantendo assunto não é do dia para a noite, é ao longo do tempo. E você vai dar mancada, você vai puxar uns assuntos estranhos, você vai errar na hora de manter a conversa, mas desde que você esteja atento para como aquela pessoa está se sentindo, vai dar tudo certo. Você precisa estar atento para o quanto aquela pessoa está prestando atenção na conversa, interagindo. Construir a competência é você aceitar que ninguém fica bom de papo do dia para a noite. Ninguém fica. A gente precisa praticar. Então vai praticando, ok? E uma dica mestre para você praticar sem o risco de você parecer chato é você sempre tentar jogar mais luz na outra pessoa do que você fala de si mesmo, tá? E uma terceira coisa muito comum da pessoa tímida é que a pessoa tímida ela tem uma uma percepção distorcida do mundo como se as pessoas estivessem prestando muita atenção nela. A gente chama isso de efeito holofote. Para vocês terem uma ideia, foi feito um experimento numa universidade e esse experimento consistia no seguinte, tá? Eles pegavam um ator e esse ator vestia uma calça e essa calça estava furada, tá? A calça estava furada na frente, assim, na coxa, né? Não era, tipo, sei lá, ficar parecendo a cueca do cara, mas a calça estava furada de um jeito que, tipo, dava para ver que a calça não estava certa, assim, que tinha acontecido um acidente. Né? E eles perguntavam para as pessoas, olha, se você saísse aqui no campus da faculdade, desse lugar aqui até lá, e passassem por você cem pessoas, quantas dessas cem pessoas iam reparar que você estava com a calça rasgada? Quantas delas iam reparar? E aí, a pessoa tímida geralmente dizia assim, nossa, eu acho que dessas cem pessoas, oitenta e cinco vão saber que eu estou com a calça rasgada. E aí, eles foram lá e botaram esse ator com a calça rasgada para testar essa teoria. Passaram ele por cem pessoas, mais ou menos, do ponto A ao ponto B do campus e depois entrevistaram essas pessoas e perguntaram para elas se elas tinham reparado. Você reparou que o cara estava com a calça rasgada? E das cem pessoas, mais ou menos vinte, dezoito a vinte pessoas tinham de fato reparado que a calça da pessoa estava rasgada. Ou seja, oitenta e duas pessoas não tinham nem se ligado. Ok? Só que a pessoa tímida, ela acha que as pessoas estão olhando para ela, que as pessoas se importam com ela. Quando, na verdade, a maioria de nós nos importamos muito mais com os nossos problemas e o que a gente está vivendo do que a gente se importa com a pessoa na nossa frente, se ela está ou não está com o cabelo para cima, para baixo, com o brinco de tal jeito ou não tal jeito, ou se ela está parecendo nervosa ou não parece nervosa. Muitíssimas vezes na minha vida eu dei palestras achando que eu estava super nervoso, depois perguntei para a pessoa se eu parecia nervoso e ela disse nossa, tu não pareceu nervoso nem por um segundo. O efeito holofote é esse efeito psicológico em que a gente sente que está sendo observado e julgado muito mais do que realmente está. Então, algumas pessoas dizem que o problema do tímido é a soberba o egoísmo porque é aquela pessoa que acha que é muito importante que está todo mundo olhando e pensando alguma coisa sobre ela quando na verdade a maioria de nós está pensando sobre os seus próprios problemas. Ok? Então, não tenha medo de se expor aos pouquinhos de fazer um pouco diferente do que a sua timidez está te mandando de observar as pessoas menos tímidas e ver como elas se comportam e de ir construindo a sua competência aos poucos. Você vai se sentir estranho no início? Vai se sentir estranho como toda mudança na vida te faz sentir estranho na vida. Agora, no início, né? Agora, uma última dica antes de eu abrir para dúvidas é que você, por favor, se tiver condições faça terapia. Uma das coisas muito boas de fazer terapia é que o terapeuta ajuda você a saber que você está no caminho certo. O que acontece com a pessoa tímida é que logo depois dela, que ela socializa, que ela interage com os outros, é muito comum que ela ache que foi horrível. Tipo, nossa, meu, eu fui ridícula naquela interação e que eu estava com a cabeça de puxar aquele assunto. E você, depois da situação, fica se punindo e remoendo e se torturando. Muitas vezes o psicólogo, ele ajuda você a lembrar que você merece um parabéns por ter feito diferente do que a timidez te mandou. então o psicólogo ele vai ser aquele cara que vai te lembrar cara, ok, você não é ainda o ator que interpreta o Thor lá no Vingadores e o cara mais carismático então tudo bem. Mas você deu um passo, entendeu? Você fez um pouco o contrário do que a ansiedade te mandou. Você não obedeceu totalmente a timidez. Certo? E é isso. É isso que a gente precisa. Olhar para o que a timidez está mandando você fazer e fazer um pouquinho diferente, um pouquinho no contrário. Agradeço muito por vocês terem prestado atenção até aqui e quero saber que dúvidas vocês têm que eu posso responder. e aí o Legenda Adriana Zanotto